Agora nós falamos novamente sobre saúde, ontem nós falamos aqui, gente, sobre fake news de vacinação, né? Pois é, a Daye Oliveira, ela preparou pra gente uma reportagem falando justamente sobre isso, né? A gente tem que desmentir aqui essas fake news, né? Informar corretamente a população sobre essas vacinas e inclusive pra esse final de semana, gente, pro sábado tem até um mutirão já de vacinação contra a gripe e contra a covid aqui em Três Lagoas. A mensagem falsa dizia, quem recebeu a vacina da gripe antes de outubro de 2021, favor procurar uma unidade de saúde mais próxima para receber a segunda dose, pois o novo vírus que está matando no estado de São Paulo chegou em Três Lagoas. Essa vacina da cepa de 2021 enfraquece sintomas do novo vírus, amenizando-o para não ter intubação e nem internações. É fato que casos da doença têm aparecido em Três Lagoas e que já causou mortes em outros estados, até mesmo em Mato Grosso do Sul. A mentira é que não há segunda dose da gripe influenza e esta mensagem não foi encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde. A vacina para influenza é uma dose só, né? Todo ano essa vacina é atualizada. Então, quem já tomou em 2021 não precisa tomar para agora, só quando vier uma remessa nova e isso as autoridades sanitárias vão informando se a vacina mudar, tiver alguma atualização. Essa nova remessa que você se refere é em relação a essa que é mais eficaz em relação à proteção contra a H3N2? Quem tomou em outubro ou antes, até mesmo em 2021, vai precisar tomar essa dose? Isso. Todo ano as vacinas para gripe são atualizadas frente às cepas que circularam mais em outros países, inclusive é feita toda essa atualização. Então, por isso que é importante fazer a tomada todos os anos. Então, quem tomou em 2021 e em 2022, quando chegar a remessa atualizada, vai tomar também. De acordo com o médico da família e vigilância epidemiológica, mesmo com algumas internações de pessoas com sintomas gripais, não há motivo para pânico, mas é necessário ter cuidado redobrado. Não tem essa necessidade, pelo menos por enquanto, a gente acredita que essa gripe nova não vai trazer casos tão graves assim como a Covid trouxe. Como a gente tem uma cobertura vacinal muito boa, a gente precisa se desesperar para vacinar. Vamos vacinar todo mundo, quem ainda não se vacinou, vamos chamar para ir junto, mas a gente acredita que a situação vai estar sob controle, pelo menos é nossa expectativa. A gente pede para que as pessoas continuem utilizando máscara, continuem evitando aglomerações, mantendo distanciamento. Se tiver gripado, por favor, não saia de casa, mantém isolamento para não se contaminar e se vacine. As unidades de saúde estão vacinando, tanto para a Covid quanto para a H3N2. No final de semana agora vai ter uma campanha de vacinação também, e isso é a medida de proteção que a gente tem. Com a aparição dos novos casos da cepa H3N2, mais pessoas procuraram pelo imunizante contra a gripe e influenza. Nos últimos três dias, 720 pessoas foram imunizadas, o equivalente a 70% das pessoas imunizadas em todo o mês de novembro do ano passado. Segundo dados do software Consufarma, que reúne o número de pessoas vacinadas contra a gripe influenza, Três Lagoas vacinou 977 pessoas em novembro de 2021 e 2.042 no mês de dezembro. Até agora, 46.871 pessoas foram imunizadas contra a gripe influenza, desde o início da campanha de 2021. No próximo sábado, dia 8, no objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a influenza A, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar uma mega ação na central de imunização das 8 às 18 horas. Para se vacinar contra a influenza, basta ter mais de seis meses de idade e ainda não ter recebido a imunização na campanha do ano passado. Apresentar também, no ato do atendimento, a carteira nacional de vacinação e um documento oficial com foto. Todos os indivíduos que tenham menos de 16 anos de idade devem estar acompanhados por um responsável maior de idade. A ação do próximo sábado vai oferecer também a vacina contra a covid-19.